Os sequestros relâmpago tem acontecido com frequência em estacionamentos de shoppings e supermercados da capital. De novembro para cá, dos 250 casos, 38 foram registrados nesses locais. Ao parar o carro num supermercado ou shopping, o consumidor busca conforto e segurança. Quando eu paro na rua, eu paro, já desço rapidinho do carro e olho antes de descer, é totalmente diferente. Eu trabalho na USP e lá eu já não sinto tão segura quanto aqui. Acho que pela presença dos seguranças, lá eu já sinto um pouquinho mais de medo. E no shopping eu já me sinto um pouco mais à vontade de não sair tão apreensiva do shopping quanto quando eu saio do trabalho. Nos últimos cinco meses, 15% dos sequestros relâmpagos registrados em São Paulo aconteceram dentro de estacionamentos de estabelecimentos comerciais. Ou seja, de um total de 250 casos, 38 foram na chegada ou saída do motorista de um mercado ou shopping. Os criminosos procuram facilidade e sabem que em ambientes assim as pessoas andam com cartão de crédito ou dinheiro para gastar e costumam se sentir mais protegidas e, portanto, menos preocupadas. Mas os ladrões têm um alvo preferido. Mulheres desacompanhadas que aparentam poder aquisitivo acima da média, tenham carro e estejam com sacolas de compras. O que nós orientamos é que essas pessoas fiquem mais atentas, que qualquer movimento, qualquer aproximação de desconhecido que procure a segurança dos estabelecimentos comerciais. O chefe da terceira delegacia anti-sequestro alerta que os bandidos andam bem arrumados e atuam principalmente na zona sul de São Paulo, no final da tarde e à noite. A gangue das loiras, um outro grupo que agia na zona norte e na zona oeste, que também foi desbaratado, outros criminosos que foram presos, enfim. A polícia vem prendendo, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, vem desbaratando e vem prendendo muita gente que vem praticando esses crimes. E é uma questão de tempo também para que esses números caiam e caiam progressivamente.